Vou apresentar para vocês aqui hoje o Tiny ERP. Tiny ERP é um sistema para conectar o seu e-commerce, loja física, vendas online, smart places e o completo para gerenciar a sua empresa. O site é tiny.com.br, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, aqui eu já estou na tela logado ao sistema, eu vou mostrar aqui uma parte, então aqui em vendas, pedidos de vendas, a gente consegue acompanhar todos os nossos pedidos, aprovados, preparando envio, pronto para envio, faturados, enviados, entregues, notas fiscais, integrações de pedidos no e-commerce, carregou ali já, custos para e-commerce, performances nas vendas e aqui um principal, o PDV, para você realizar suas vendas na loja física, então dá para adicionar um vendedor aqui ou outros vendedores, ter um leitor ali de código de base, BIPA nos seus produtos, né? E também em configurações, e-commerce, integrações, o Tiny ERP, ele consegue conectar com todos esses smart places e hubs. Olish, Mercado Livre, Shopee, Americanas, todos os smart places, plataformas de e-commerce, vendas, nuvem shopping, trade, loja integrada, o Comer, Shopify, o Whisky, então, para todos os projetos, são muitas integrações. E ainda mais, né? Conectado, né? Centralizado, todo o seu estoque, você consegue enviar um estoque só para todos esses smart places e plataformas de e-commerce e ainda controlar os envios. Então, vender, gerar pelo seu contrato dos correios ou uma integração com melhor envios, com a Kangoo, com a Freenet, que são intermediadores logísticos para facilitar o seu dia a dia. Então, esse aqui é um vídeo rápido, só mostrando ali o módulo de loja física, as integrações aqui de e-commerce, o fluxo de controle de pedidos e também deixar aqui de bônus, só mostrando a parte de separação, onde todos os seus pedidos aprovados vão cair aqui para você ir pipando os pedidos e separando-os e o controle de expedição logístico, tá? Para você fechar a sua PLP dos correios, transportadores e ter todo aquele controle na hora da coleta e postagem na sua logística, tá? Então, aqui, deixando de bônus nesse vídeo rápido e básico e mostrando essas funções do Tiny, se entrar aqui no meu canal, em youtube.com.br, arroba jeff.alencar, só ver aqui na opção ao vivo, tem um Tiny ERP do zero, que é, são quase uma hora de vídeo, aqui, quase uma hora de vídeo, mais de 6 mil visualizações ensinando do básico, desde o cadastro no Tiny até a utilização, tá? E também aqui no vídeo, para quem quer um... adquirir ou testar sem compromisso ali, tem um cupom de 30 dias grátis, tá? Não precisa pagar nada antes, só entrar diretamente nesse link aqui, aqui, já vai estar aplicado o meu cupom, você consegue utilizar, testar, 30 dias grátis, tá? Lembrando que é somente para CNPJ, seja MEI, um simples nacional, lucro real, lucro presumido, beleza? Então, aqui, tá o Tiny ERP, vou deslogar aqui a conta, vou entrar aqui no site principal, Tiny, sistema todinho de gerencial, para o acompanhamento aí das suas vendas e para vender com um estoque só em todos esses canais, beleza? Então, tamo junto, até o próximo vídeo, deixe seu like, deixe aí no comentário a sua dúvida, estamos aqui, vamos responder todos os seus comentários. Valeu!